Olá meus amigos e minhas amigas, estou aqui mais uma vez para passar uma dica legal para vocês. Aqui gente, é uma coluna de canto, entendeu? Eu já passei uma para vocês, aqui uma dica, mas eu quero passar outra para aprimorar, entendeu? Estou tentando melhorar o canal, para quê? Para mim trazer mais gente para o meu canal, as pessoas que for vendo os vídeos, vai se inscrevendo, para quê? Para ajudar o canal, entendeu? E para isso, para as pessoas se inscreverem, eu tenho que trazer vídeos bem melhores, melhores ainda do que o que eu faço, entendeu? Eu sei que cada vez, cada vídeo meu, eu posso trazer conteúdo diferente, mesmo que seja vídeo parecido, eu possa trazer. Olha, vou mostrar para vocês aqui esse vídeo, mas antes de mostrar gente, eu quero agradecer a vocês, chegamos aí a 200 mil inscritos. Gente, eu só tenho a agradecer, entendeu? Vocês que estão comentando, vocês que estão aí me ajudando, se vocês comentarem e eu não responder, gente, me perdoem, vamos nos vídeos novos, quase todo dia eu posto um vídeo para vocês, certo? Se caso vocês se inscreverem, não esqueçam de ativar o sininho, para todos os vídeos caem diretamente para vocês. Já tem a placa aí dos 100 mil, poucas pessoas viram, entendeu? Porque não estão com o sininho ativado, se não tinha caído, todos tinham visto a placa, muito bonita, que eu ganhei. Obrigado por vocês terem compartilhado, por vocês terem se inscrito no meu canal, tá bom? Vamos lá, minha gente, aqui, vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? Olha só aqui, ó. Aqui, minha gente, eu peguei um bloco aqui, ó. A minha coluna é isso aqui, ó. Você deixando aqui, ó, 2 centímetros do tijolo para a coluna, tá bom? Lembrando, essa coluna aqui, gente, ela é só demonstrativa, ela não vai aqui, ó. A coluna dessa forma, ela é mais estreita, ela é 15 por 10, que dá isso aqui, ó. Ó, você lembra? É 15 por 8, para quê? Para sobrar um lado aqui e outro aqui, para aqui, cheio de concreto. Eu coloquei aqui, essa aqui é uma viga que eu vou usar aqui na casa, olha onde é que ela vai vir, ó. Então, ela vai vir aqui, ó. Então, esse tijolo vai vir mais para cá, então, quer dizer que essa tábua vai sobrar um pouco mais. Você que não tinha coluna nessa espessura pronta, essa coluna que eu vou encher, vocês aguardem, vai ter outro vídeo. Tá lá embaixo, eu tô construindo, lá tá escuro e eu quis fazer aqui. O que é que eu faço? Eu vim aqui, ó, coloquei a tábua, deixei aqui para um lado aqui e para o outro aqui, ó. Deixei certinho aqui, ó. A minha parede é isso aqui, ó. A minha parede tem que ficar assim, ó. Então, ficou no esquadro, a minha parede tem que ficar no esquadro. Então, eu venho aqui, ó. Coloco o esquadro aqui, ó. Coloquei aqui o esquadro e vou medir, ó. Daqui para cá, ó, deu certinho, ó. Deu 14. E para cá, deu 15, ó. Entendeu? Quase 16. Então, gente, o que é que eu fiz? O importante é que essa tábua aqui fique paralelo com essa. Porque se essa tábua aqui, essa tábua daqui ficar aqui assim, ó, o arame vai ficar daqui para cá, ó. Esse arame vai ficar assim, ó. Entendeu? Aí do que essa tábua pesar para lá, o arame vai para lá, certo? Esse arame, esse arame que está aqui, ó, ele vai forçar para cá. Se causa um bloco, quebrar um pouquinho e esse arame tem que ficar assim, ó, retinho aqui, ó. Para esse arame aqui, ó. Na hora que essa tábua puxando para lá, o arame segura, ok? Então, eu vim aqui, medir aqui certinho. Aí eu descobri certinho aqui, ó. Olha o que é que eu fiz, gente. Peguei um sarrafo de 15 por 15. Automaticamente, esse sarrafo, porque ele vai pregado aqui, ó. Ó, ele vai pregado aqui, ó. Então, esse aqui ficou 15, entendeu? Só que esse aqui já ficou com 17. Pois então, ele vai aqui na parte maior. Eu vou pôr aqui, ó. Ele vai segurar aqui certinho. Já preguei aqui os pregos. O que é que acontece? Olha só. Colocando aqui a minha coluna, entendeu? Eu vou pegar aqui o arame, ó, enrosco lá nos pregos lá, ó. A massa aqui é a pontinha, enrosco lá no prego. Aí eu venho aqui, ó. E amarro aqui, gente. Olha aí, ó. O arame bem esticadinho, certo? Amarro aqui, ó. Para vocês verem aí, ó. Eu vou amarrar aqui e vou apertar aqui, ó. Legal. Do mesmo jeito, gente, é o outro lado. Eu pego aqui, ó. Amarro aqui e fica e vem para cá, ó. Vocês entenderem aqui, ó. Então, gente, aqui é só eu vir aqui, ó. Pegar a minha torquesa, ó. A minha torquesa e apertar aqui, ó. Apertar aqui, legal. Até ficar apertadinho. Aí o que é que acontece? Aqui é só amarrar um aqui, outro aqui no meio e outro aqui. Aqui do mesmo jeito, ó. Você pega o arame aqui. Vai amarrar aqui, minha gente, ó. Ó. Vai amarrar aqui, ó. Aqui no meio, você amarra mais um. Do mesmo jeito, você fura o broco. Ou então, quando você está fazendo... Eu gosto de fazer quando eu estou fazendo a parede. Deixar aqui na massa já o arame. Amarrar outro aqui e outro aqui em cima. Tudo bem? Ó o que é que acontece? Então, gente, aqui é muito fácil. Lembrando que essa coluna vai ficar, gente... Ela vai ficar... Agora eu vou mostrar para vocês como vai ficar bem legal aqui. Do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Ó só. O arame ficou apertado. Não quer sair. Ó só. Então, aqui está legal. É um vídeo sem corte, gente. É um vídeo um pouco... Um pouco demorado. Mas... Aproveita aí, gente. Já vai se inscrevendo no canal ainda. Deixando o like. O rapaz vai virar a cama bem para cá aqui agora. E eu vou tirar aqui essa forma. E vou pôr para cá, gente. Vou pôr a forma para cá. Para você ver direitinho. Que no caso... Essa forma... Ela vai ficar assim, ó. Agora vai ficar sobrando aqui, ó. O rapaz vai... Eu vou mudar para cá assim, ó. Ó só. Mudar para cá para ficar legalzinho para vocês verem aqui, ó. Ó só como é que vai ficar aí, ó. Vou fazer um vídeo sem corte aí. Para você ver direitinho como é que está ficando. Olha aí, ó. Arrumei a minha forma lá. Por quê, gente? Vai ser... Essa coluna aqui, ó. Ó. Vou arrumar aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Então, vocês quando for fazer... Uma... Uma... Uma coluna... Vocês... Primeiramente, vocês... Vocês vêem aqui, ó. Você pega o estilo aqui do bloco para deixar sobrando. O bom que deixe dois dedos para um lado e dois para o outro. Aqui ficou uns dois centímetros só e meio para cada lado. Ó. Então, a minha coluna vai ser isso aqui, gente, ó. Vou pôr aqui em cima aí, ó. Ó. Ela vai ficar aqui, ó. Então, ela vai ficar sobrando para cá, para cá, ó. Um pouquinho para trás, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Sobrando. Tanto aqui está sobrando, como aqui, como aqui e como aqui. Entendeu? Então, a minha coluna vai ser essa. A minha coluna aqui, ela vai ser... O bloco tem... O bloco tem treze, ó. Treze. A coluninha tem oito. Oito. Entendeu? Aqui eu deixei dezenove e tem quinze, ó. Então, vai ficar uma folga, tá bom? Então, a minha coluninha vai ser isso aqui. Então, aqui eu medi. É a mesma coisa que eu falei. É só chegar aqui e colocou aqui com a parede repronta. Certo? No caso lá, eu vou... Eu vou fazer desse mesmo jeito. Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Lá está esse bloco. Tem uma parede feita. E eu vou fazendo... Vou mostrar para vocês mais alguns truques. Tá bom? Então, gente. Esse aqui é a maneira mais fácil. Para você fazer a coluna, você tem que descobrir aqui, ó. A largura do bloco. A largura do bloco. Pôr aqui o esquadro. Mais uma vez, ó. Pôr aqui o esquadro certinho aqui. E você vai medir o quanto que tem daqui para o esquadro, que vai ser essa tabla aqui. Você vai medir para cá o quanto tem daqui para o esquadro, que vai ser essa tabla aqui. Porque se você fazer uma viguinha, que a madeirinha ficar aqui, esse arame, como eu falei, ele vai ficar assim, ó. Aí tem a chance dessa tabla correr para cá e o arame ir, ó. Do mesmo jeito aqui, ó. Se ficar estreitinho aqui, tem o risco de quando você furar o bloco aqui, ó. Você vai furar o bloco. Você vai furar esse bloco para passar o arame, certo? Aí corre o risco disso aqui quebrar. Aí a coluna abrir. E se você fizer desse jeito aqui, não tem como abrir porque o arame está esticado já aqui, ó. O arame está esticado nessa posição, então ele não vai mais. Agora se o arame estiver para cá, no que quebra lá, aí ele faz isso aqui, ó. O arame estiver para cá, no que pesar, quebrar a base do bloquinho aqui, ó, o arame vai fazer isso aqui, ó. Vai correr. Só que se a tabla estiver aqui onde eu falei, minha gente, ó. A tabla estiver aqui onde eu falei, o arame já está esticado reto. Não tem como ir mais, entendeu? Então, gente, ficamos aqui com mais essa videoaula, entendeu? Mais uma vez, gente, muito obrigado aí, tá bom? Vamos aí mostrando aí direitinho aí como é que fica. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui mais uma vez, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí que estão me ajudando no meu canal aí, tá bom? Ficamos com essa paisagem maravilhosa aqui, ó. Um verde bonito aqui para vocês verem. E assim, minha gente, continue aí me ajudando, se inscrevendo no canal, compartilhando, gente. Eu tenho um vídeo aí com mais de 5 milhões de acesso. Muito obrigado. É o vídeo, olha só a colher do pedreiro, gente. Se vocês não viram, quiser ver lá um vídeo legal que me levou a deslanchar aí no meu canal, só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Vocês que me ajudaram. Então, eu estou chegando nos 200 mil. É graça a vocês. Sim, o meu conteúdo está ajudando, sim. Meu conteúdo é um dos conteúdos que está trazendo aí benefício à população. Tem muita gente aí entrando no meu WhatsApp, me agradecendo, gente. O meu telefone é 961-62-0253 para assunto de construção, tá bom? Beleza, então? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fui, um forte abraço. Não esquece do seu like, gente. É muito importante, tá bom? Fui. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.